Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje, a Horas do WP Rumo à Vitória, estamos aqui para mais um Quem Ganha e Porquê com o André Rosa. Rosa, obrigado por estares aqui presente. Ora, muito bom dia, boa tarde, como preferirem, ainda é bom dia. Sim, sim. E cá estamos nós, pensávamos que a gente não voltava aqui ao Espaço do Fontes, mas mais uma vez tivemos o convite aqui do Grande Fontes e a gente sempre está disponível e aceitámos mais uma vez. E vamos aqui fazer a análise do Wrestling Portugal Rumo à Vitória. Rumo à Vitória, isso. E o Tiago também, Tiago Gonçalves, segunda vez também aqui no... É verdade. Antes de mais, queria só dar aqui um grande props ao Grande Fontes. Dá-vos parabéns ao Hoje, falo eu. É verdade, é verdade. É verdade. Cinco anos, cinco anos, cinco anos. Grandes parabéns ao Fontes. Cinco anos. E é isso, temos aqui, vamos analisar o Rumo à Vitória. Mais um show do Wrestling Portugal e vamos nessa. Deixa-me só dar mais uma chega. Claro. O homem no Wrestling Nacional, os maiores colhões. E é isto, e é isto. Vamos então, nós a seguir vamos ao show, não é? Naturalmente. Estamos aqui há algumas horas antes de começar, há cerca de quatro horas antes de começar. Algumas pessoas já vão ver o vídeo depois do show, mas para aqueles que ainda vão ver antes, o nível de informação é idêntico, portanto estamos aqui a poucas horas do início. E vamos começar então com um combate que foi anunciado em exclusivo aqui no espaço do Fontes, no Rumo ao Rumo à Vitória, pelo Pegas Baltazar contra Duarte. Rosa, Baltazar contra Duarte. Quem ganha e porquê? Se é que é preciso haver alguma razão. Apá, eu neste combate estou um bocado na dúvida. Eles estão em rivalidade, uma suposta rivalidade desde, não é desde o show passado, é desde o... É praticamente desde o início, desde que o Baltazar voltou, disputou algum retativo no... No Duarte. No Duarte. Eu aqui estou um bocado na dúvida, porque eu não consigo mesmo ver quem vai ganhar para já, porque supostamente à partida é um Will contra outro Will. Sim. Não sabemos de que lado é que o público vai estar, mas supostamente à partida há de estar do lado do Baltazar, porque o Duarte é dos gajos mais odiados do WP. Mas não te esqueças que o Duarte salvou o título do Bernardo. Ok, eu digo sim, o Duarte teve esse face move, mas lá está o Duarte, é dos gajos mais odiados do roster. É verdade. Sempre foi, pelo menos desde que eu acompanho o Wrestling Portugal. Sim. Ah, mas eu aqui acho que vou dar a vitória ao Baltazar, porque é da casa, não é que o Duarte não seja da casa, porque também é, mas acho que o Baltazar vai sair daqui como vencedor. Ok, muito bem. E tu, Tiago? É sim, é verdade, já temos vindo a assistir muitas picardias entre eles nesta season. Epá, mas eu agora tenho poucas dúvidas que o Baltazar vai lhe espetar outro rotativo no meia dose, como é assim conhecido. Como é assim conhecido. Sã de Portugal. Sã de Portugal. Como é assim carinhosamente conhecido pelos fãs do WP, pá, e 1, 2, 3, vitória da Baltazar. Acho que não tem muito pronto a discutir. Sim, acho que não há uma razão que se possa dar. Concordo. Acho que é o único combate que não tens uma razão fixa que possas dar. Concordo. E acho que o Baltazar também está uns furinhos acima. Sim, está uns furinhos acima. Pelo menos neste momento de forma está uns furinhos acima do Duarte. Sim, apesar do Duarte ser um ex-campeão, e o Baltazar ainda não teve, nunca conseguiu chegar ao título, mas eu concordo com vocês, eu também acho que o Baltazar vai ganhar, e também concordo com vocês, não há aqui nenhuma razão especial, a razão é ter havido uma feud durante toda a season, que começou com o Baltazar por cima, e que na minha opinião vai acabar com o Baltazar também por cima. Também não me admiraria eles começarem ali a porrar de um ao outro, e aquilo acabaram não como ter acabado. Sim, e terminar na batalha final, que também seria uma belíssima hipótese. Com uma estipulação. Sim, com uma estipulação. Portanto, foi uma feud da season inteira, basicamente, e portanto terminar na batalha final seria... Aliás, o Duarte, se não estou em erro, todas as seasons, acho que o Duarte teve sempre um combate com estipulação. Sim, na batalha final? Sim, teve o Leather com o Curve. Sim, teve... O DQ, ou foi o Leather? Já não me lembro. Também já não me lembro. Teve agora a ameaça tripla sem... Com o Curve foi no DQ, com o Curve foi no DQ. Sim, isso é garantido. Teve esta no DQ, agora com o Baltazar e com o Bernardo, pelo título. Pelo menos que eu me lembro, acho que sempre um dos combates do Duarte tem toda a season. Ah, estás a dizer em toda a season? Sim, mais do que um. Sim, sim. Ah, ok, pensava que estás a falar nas batalhas finais. Não, em toda a season acho que um combate dele tem sempre... Sim, o Duarte, até pela própria personagem, acaba por fazer sentido ter combates com estipulação. Mas parece-me que até a segunda hipótese do combate acabar por, portanto, não ter um vencedor definitivo e depois ser transitado para a batalha final, até me parece, se calhar, que faz mais sentido do que propriamente a vitória do Baltazar. Então, passamos para o combate pelo título de honra, Damião contra Paulo Knockout Cruz e é o terceiro combate entre eles. E agora começo por ti, Tiago. Quem é que ganha e porquê? Não é fácil. É sim, eu já tenho vindo a dizer desde o início desta season que esta rivalidade tem assim uns contornos e faz lembrar a rivalidade do Gargano com o Champa no NXT. Ok. E pá. Parece-me bem. Não admiraria de ver outra vez os dois a serem, envolverem-se, acabar sem vencedor, mas penso que o combate não irá por aí. Próximo show, eu penso, isto é assim, no WP nunca se sabe, não é impossível, mas eu penso que, através do título de honra, já ninguém conseguirá desafiar o Bernardo pelo título do WP, por isso eu penso, por esses motivos, se calhar o Knockout irá manter o título. Parece-me bem. Espero-se um grande combate de toda a maneira e vamos ver. Parece-me bem, não é fácil prever este combate. Rosa? Eu aqui concordo com o Tiago, acho que o Knockout vai vencer mais uma vez, é o terceiro combate deles e o Damião nunca conseguiu vencer ao Knockout, perdeu o título para o Knockout, teve a desforra, voltou a perder e pronto, agora vai ter mais uma desforra. Ele diz que perdeu, não teve, desforra ou teve? Teve, acho que teve. Não, porque a seguir foi o Ramon Vegas. A seguir foi o Ramon, sim. Ah, então pronto, a desforra é agora. Então não teve a desforra, ele teve lesionado. Ok, teve lesionado, tens de razão. Pronto, mas tem agora a desforra. É o último combate entre eles, pelo menos o Damião no último show disse que era a última oportunidade que ele ia pedir, o Knockout aceitou e vai ser a última oportunidade. O Knockout vai vencer e porquê? Eu acho que o Ramon vai interferir, como tu falaste aqui no rumo, rumo à vitória. O Ramon vai interferir e vai ajudar o Knockout, trair o Damião e vai passar a mentoria do Damião para o Knockout. Aí concordo contigo. Ok. Eu queria acrescentar que não sei se iremos ter aqui o Ramon a virar-se contra o Damião, mas eu tenho quase a certeza absoluta que o Ramon vai ter um dedinho neste combate. Vai haver ali qualquer coisa com o Ramon. Isso eu concordo contigo, mas acho que vai ser para trair o Damião e passar a mentoria para o Knockout. Sim. Eu também acho que o Ramon vai determinar o vencedor deste combate, mas também acho que pode ser para um lado ou para o outro. Ou seja, pode ser o que tu disseste, que eu também já tinha dito. Ou pode eventualmente ser uma vingança sobre o Knockout e portanto dar a vitória ao Damião e depois restaria saber com quem é que o Damião lutaria na batalha final pelo título de honra. Estás-me a dar uma ideia para a batalha final caso o Ramon ajude o Damião a ganhar, a recuperar o título. E depois no fim o Ramon dizer, puto, eu ajudei-te a ganhar e a recuperar o teu título, mas agora na batalha final tens que me dar uma oportunidade de lutar por isso. Sim. Ou até ajudá-lo a ganhar o título e atacá-lo depois. Atacá-lo bem. Também pode ser. E depois termos, de novo, termos Damião contra Ramon na batalha final. Eu ia por aí, eu por acaso ia por esse caminho. Damião contra Ramon na batalha final e que acho que seria um ótimo card, um ótimo combate para dar aí para o card. Acabava por ser mentor, professor contra o aluno que chegaste a ter também no NXT. Sim, é isso mesmo. Sim. É isso mesmo e portanto eu ia por aí. Passamos para o desafio aberto do Auditor Arturo Carvalho pelo título de 1 Milhão de Bitcoins. Atenção. Grande título. Grande título. Este título é uma maravilha. Este título é brutal. Rosa, quem é que aqui, quem é que vai aparecer e quem é que vai desafiar o Auditor por este impressionante título? Portanto, temos aqui realmente algo muito importante em jogo, que é o título de 1 Milhão de Bitcoins. Quem é que vai desafiar o Auditor? É mais um combate que eu estou na dúvida. Aliás, eu neste card tenho dúvidas em quase todos os combates. Sim, sim. Não é um card fácil. Não é um card fácil porque surge... Que se diga que é uma coisa positiva, não é? É, sim. Isso. Claro. Não sabes o que é... Não tens um card previsível que já sabes se vai ganhar este ou aquele ou o que parecer. É do melhor. Eu estou na dúvida, lá está, porque nos WPs, desde que o Pegas pegou no WP, há sempre uma surpresa. Ele próprio já nos disse que há sempre uma surpresa em todos os shows. E por um lado, eu acho que pode ser uma surpresa a aparecer, por outro lado, acho que vai ser alguém da casa. Ok. Pá, tivemos, como tu falaste bem e bem também no Roma à Vitória, tiveste malta a sair do CTW, toda a gente sabe os motivos e toda a gente sabe porquê, que pode agora aparecer no WP, falaste no Globo Ibérico, é uma hipótese. Também pensei na Claudia Bradstone, também pode ser uma hipótese. Mas eu acho que vou mesmo para alguém da casa e vou apostar que quem vai responder é o superkid Nelson Pereira. Ok. Que me parece um bom nome. Tiago? É assim, eu tenho aqui 3, 4 hipóteses, uma delas, sou eu a devagar, confesso que é o que eu gostava que acontecesse. Sim. Mas 3 delas, não me admiraria de ver um mestre. Aham. Marcon Dias. Ok. Também delusionou-se no último show, não teve presente. Alguém do CTW, como já referiram os motivos, é bastante credível que agora apareça a malta do CTW. E o que eu gostaria, e que me dá um bocadinho de esperança porque tivemos o Corvo a regressar no último show, era ter algum veterano do WP, Luís Salvador, Bémer, para dar uma coça no Arthur, era o ideal. Sim. É uma hipótese. Isso era excelente. Isso era... Pai, e se fosse o Salvador ou o Bémer, a casa ia abaixo. É, o regresso do Corvo. Se a casa foi abaixo com o regresso do Corvo, imagina com o Salvador ou com o Bémer. Senhor Corvo. Senhor Corvo. Senhor Corvo. Imagina um Salvador ou um Bémer, se não ia também. Isso seria brutal, concordo com vocês. Se for alguém da casa, eu também acho que é o Superkid, sinceramente, é o nome para mim que me salta mais a... Tendo o Rodifluo dos Dados e Intervisionales. Ainda mais sentido faz, e se não me está a falhar a memória, foi o auditor quem eliminou o Superkid da Batalha Infinita, e o Superkid já ia ali numa run para ir de três iluminações, e foi o auditor quem o eliminou, portanto faz-me todo sentido. Agora também me faz sentido a hipótese que acabaste de... Mas agora acabou de se fazer luz aqui, e não me mereirei nada também, o próprio Mascaranhas respondeu. E isso era a primeira coisa, quando vos fiz a pergunta, eu estava a pensar para mim que seria interessante ser o Mascaranhas. Ele de fartar de ser o capanga do Arthur, ser o pau-mandado. O teste de ferro. O teste de ferro. Só que, porque é que eu acho que não vai acontecer? Porque se acontecer Damião contra Ramon, tu já tens ali, vá, um mentor. Já tens uma cena de professor. E aqui irias ter outra, e só por isso, porque foi logo a minha primeira hipótese para essa, foi ser o Mascaranhas. Mas também, sinceramente, acho que podemos dizer que o Arthur nunca foi assim um grande mentor. Foi mais... Ele manda-lhe o Mascaranhas e o Mascaranhas. É mais o meu team partner, vá. Dá-lhe ali o tabaco e ele... Sim, sim, não é um mentor, concordo. Mas terias aqui a mesma... Era parecido. Era parecido, e portanto, só por isso eu acho que não, mas por acaso foi a primeira coisa, foi imediatamente o que me saltou à cabeça. Porque a Saiba Mascaranhas não está marcado para este show nenhum combate. Não. Não, há muita gente que não está marcado. Era outro dos pontos, nós temos aqui já agora, que não falámos nisso, temos aqui dois pontos essenciais para este show, que são, este é o penúltimo show da season, portanto o próximo já é a batalha final, ponto 1. Ponto 2, e quando formos analisar o main event logo vemos melhor isto, mas o main event da batalha final vai ser vencedor do torneio de Arzenta Borda e contra vencedor do main event deste show, portanto Marcos contra Bernardo. E um terceiro ponto, há muitos lutadores que não têm combate marcado neste evento e portanto esse também é um dado com que eventualmente... Não tem o mestre, o próprio artista, nem estava a lembrar do meio, mas sim. Sim, sim. Muitos lutadores não têm... Mas se fosse bem que o artista não tem sido uma presença muito acima nesta season. O artista, o Marcon, têm tido menos, menos, mas... Não tem o mestre, o super arquivo, estamos a dizer que tem, estamos a dizer que tem, não, estamos a dizer que pode responder, mas não tem. Um combate anunciado. É isso mesmo. Agora que falaram... O Mira também é uma boa hipótese, agora que falámos nisso. Sim. É. É um babyface que... Um super babyface. Exato, é adorado pelo dos maiores do WP. Sim, sim. Acho que ninguém odeia o Mira no WP. Sim, sim. Seria realmente também uma ótima hipótese. Eu, pela lógica, vou pelo super arquivo, sinceramente. Pela construção daquilo que tem sido a season, vou pelo super arquivo. Mas, excelentes hipóteses que vocês colocaram aqui. Tanto o regresso de um veterano, como, por exemplo, o Mira. Agora, vamos entrar naquela parte do card mais desafiante. Final do torneio de Arzenta Vorda. Corvo contra Rossi. Tiago, quem é que ganha deste que se espera ser um grandíssimo combate? Assim, o último show, quando o Sr. Corvo decide aparecer, o WP foi abaixo. Verdade. Simplesmente. E enganou-nos o gajo. Enganou-nos. 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 Mas foi baixo. Quem é que vocês queriam ver? O Sr. Corvo. O Sr. Corvo. Não sei. Acho que esse não fica aqui. Verdade. A vender. Verdade. Mas é assim, entregaram ele e o João Milão. Excelente combate. Excelente combate. Sem dúvida. História simples, mas muito bem entregue. E o meu coração quer que o Sr. Corvo ganhe. Só que, do outro lado, está um nome fortíssimo. Arriscaria-me a dizer dos mais fortes do WP. Que é o Léo Rossi. Não vou já começar a divagar quem vai ser o campeão no último show. Mas eu acho que o Léo Rossi vai estar lá para lutar pelo título. Mas se tivesse que escolher pela minha intuição, seria o Rossi. Mas eu gostava muito que o Corvo ganhasse. Rosa. Ah, lá está, estou com o Maltiaco. Se eu for pelo meu coração, eu quero que ganhe o Corvo. Porque, lá está, é um veterano, old school. Nostalgia. Nostalgia. Sem dúvida. Nostalgia, é da casa. Teve um excelente regresso. Sim. O ano passado, o show passado, andou a fazer Vênus ao público. A malta que ele já conhece, a Krause, etc. Até foi comer batatas fritas da Krause. É verdade. Pai, teve um grande combate, um grande regresso. Para alguém que não luta, não lutava há 4 anos, há 5. Talvez menos. Ele teve 3, ele teve na última season, não é? Na mesma season, tantas pandemias. Sim, sim, mas há muito tempo. 3, 4 anos, sim. Sim, há muito tempo. Pá, mas para quem não luta há tanto tempo, estava de uma forma do Carasas e provou que estava. Deu um excelente combate. Ganhou. Still got it. Do outro lado, temos o Leo Rossi, o colecionador de taças, como ele gosta de dizer. É verdade. Não ganhou aqui no Almada WrestleFest. Sim, no Almada WrestleFest, é verdade. Não interessa. O colecionador de taças, como ele próprio gosta de... sem titular, alto ou em titular, o pai grande. O pai grande. O pai grande. Leo Rossi. E acho que é ele que vai ganhar. Pai grande. Leo Rossi. Topas tosco. Vamos ver quem vai ser, se será o Corvo o tosco ou será o Leo Rossi. O Labregos, como disse. Eu, se for pelo coração, acho que quer ganhar o Corvo, mas vai ganhar o Rossi, quase de certeza. Sim. E outra papo. Isto é quase escolheres entre teres um grande momento, que seria o Corvo vencer o torneio, o Corvo, que é o último aluno do Tarzenta Borda. Era isso que eu ia dizer do Tarzenta Borda. Esqueci-me disso. Também diria-se ter aí uma cena de... Sim. E o Pegas. ...mentor, professor, vá. Sim. Ser o último aluno do Tarzenta Borda. Sim, do Tarzenta Borda. A ganhar o próprio torneio de Tarzenta Borda. A ganhar aquele cinturão que tem. Seria brutal. O Pegas mostrou aqui a faixa. O título. Tem a foto do... Agora, a verdade é que nós, para o último, depois para a batalha final, precisamos de um babyface e precisamos de um heel. Não é? A partir de... Diz, diz. A partir de assim. A partir de assim. A partir de assim. E, portanto, a verdade é que na mim tudo me diz que Rossi ganha este combate. Apesar de que eu tenho sempre que colocar aqui a vitória do Corvo porque seria um momento mesmo brutalíssimo e depois fazer-se isso de outra maneira para a batalha final. Agora, a verdade é que a lógica me diz que o Rossi ganha para depois ir defrontar o vencedor entre o Marcos e o Bernardo e termos babyface contra heel e termos depois na batalha final alguém a derrotar o Rossi, que na minha opinião seria o Marcos, a derrotar o Rossi e, portanto, temos ali um ótimo momento. Não acredito muito que acabares a Cisana com o heel a ganhar fosse o mais indicado. Apesar de já tiveste muitas WrestleManias em que isso aconteceu. Aliás, tiveste esta, tiveste esta, não é? Tiveste esta em que o Reigns venceu e, portanto, as pessoas foram para casa sem um sorriso nos lábios. A verdade é essa. O Reigns é um ele que todos adoram. Sim, também é verdade, também é essa. Também tem muitos fãs. Reconheço um chefe tribal. Sim. Mas eu aqui vou dar a vitória também ao Rossi. Tipo, ok, aqui arrasar, arrasar. Vou dar a vitória ao Rossi, mas não me surpreenderia se o Corvo ganhasse. Eu fico de pé atrás. Porque lá está, como tu dizes, o Corvo ganhasse seria um momento incrível. E eu aqui, à falta de uma palavra melhor, vamos dizer enterrar, óbvio que nunca vou enterrar, mas enterrava um bocadinho o Rossi. Mas o Rossi também tem um futuro brilhante no wrestling. O Rossi ainda não perdeu no WP, só com o Bernardo. Ou já perdeu mais ao WP? Sim, perdeu não. Não, só com o Bernardo. Mas a verdade é que o Rossi é alguém que tem, que é muito raro ser derrotado. E tu aqui estarias, se o Corvo ganhasse, tu estarias quase a colocar um veterano que basicamente sequer já nem vai fazer mais nenhum combate, quase a queimar, entre aspas, um novo talento. No entanto, há aqui algo que se pode sobrepor a isso, que às vezes acontece no wrestling, não é? Isso é assim, claro. Há momentos, e o wrestling são momentos, e tu podes ter aqui um momento que é superior a isso, que é o Corvo ganhar, o último aluno do Tarzan Taborda, vencer o torneio Tarzan Taborda, e isso quase que se sobrepõe ao facto do Corvo já não ir fazer nenhum combate, e o Rossi é que vai ficar. Agora, a lógica diz-me que o Rossi vence. Mas aqui, lá está, faz sentido já o Corvo estar estabelecido no wrestling e ser um grande nome, para sobrepor ainda mais o Rossi. Para elevar um novo talento, vai, já tem alguns anos de carreira, mas num lugar mais novo. E sim, mas com a vitória do Rossi. Com a vitória do Rossi, lá está, sim. Sem dúvida. É um pau de dois bicos, como se costuma dizer. Sim. E acho que o Corvo é aquele típico wrestler, Babyface gosta de levar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é isso, a lógica realmente é essa. Ok, agora temos sempre aqui que colocar a possibilidade deste grande momento do Corvo sobrepor a isto tudo. Claro. Mas vamos ser sinceros, basta o Corvo lutar já é um grande momento. Já, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E então, vamos ao main event, Marcos frente a Bernardo Barreiros. Bernardo Barreiros, que colocou como objetivo começar a season. e terminar a season campeão, que nunca aconteceu. Marcos, que é o homem do quase, já teve uma série de oportunidades para chegar ao título WP e até hoje nunca conseguiu. Já teve grandes momentos pelo meio, mas nesse caminho. Mas a verdade é que nunca finalizou, nunca conseguiu finalizar essa conquista. E que seria, eu diria, que tu fazes uma season em que o Marcos termina no final como campeão, seria histórico, seria brutal. Por outro lado, tens a run do Bernardo, como eu agora estava a dizer, do Bernardo levar do princípio ao fim este belt. Rosa, Marcos ou Bernardo, quem ganha? Pá, há bocado estavas a falar eu aqui... Pergunta mais difícil. É a pergunta mais difícil porque passam dois babyfaces com o público, com os fãs, adoram. Tanto um como o outro, o Marcos, desde que virou babyface ainda nos anos anteriores. Pá, cada vez o público está cada vez mais do lado do gajo. Sim. Só que o Bernardo também tem já a sua base de fãs, que também o adora. Eu adoro os dois, portanto, qualquer um que ganhe, eu vou sair dali com um sorriso. Ok. Mas lá está. Como estavas a falar, o Rossi, para mim, vai ganhar o torneio. Eu acho que o Marcos hoje vai sair daqui como campeão. Ok. Um evento histórico, se for assim. E que o Bernardo, lá está, não vai conseguir cumprir a sua promessa de fazer a season toda como campeão. Nunca aconteceu e eu acho que vai continuar. Só se recuperar o título no último show. Começa e acaba. Aí começaria e acabaria, sim. Pode perder o título no meio. Pronto, acho que o Marcos hoje sai daqui como campeão. Batalha final. Temos Rossi contra o Marcos. E aí eu já discordo um bocado de ti porque acho que o Marcos só vai ter um mesito como campeão e depois o Rossi na batalha final ganha-lhe o título e acabamos a season com o Leo Rossi, pai grande, como campeão. Como campeão. Ok. Antes de ir aqui ao Tiago, dizer também que pode sempre acontecer, porque estamos a falar de dois babyfaces, pode ser sempre acontecer um deles fazer o heel turn e, não sei se repararam no visual do Marcos, o Marcos parece que está a deixar crescer a barba. E no wrestling, quando tu deixas crescer a barba, é porque... Já sabes. Não é? É porque... Daniel Bryan. Ora, é porque és heel. E portanto, imaginemos, vou só aqui lançar a hipótese para o ar, imaginemos Marcos vencer, tirar o título ao Bernardo de forma ilegal e, portanto, fazer o heel turn e depois termos no último, no último, na batalha final, no último combate da season, Marcos contra Corvo pelo título do WP, pelo título do WP, mas aí depois também terias o Corvo de novo campeão, também não faria assim tanto sentido. Agora estou aqui a pensar alto, ok? Sim, o Corvo já foi campeão já. Já foi campeão, se calhar não faria assim tanto sentido. Mas estou só aqui a colocar a lançar mais uma haja para a fogueira. Tiago. Tiago, deixa-me só acrescentar uma coisa que este combate dos babyfaces, mas não é que vou ter uma interferência. Pode, claro. Era isso que eu ia dizer. E lá está. Não sei porquê estou com esta pancada, com este feeling que a Cláudia vai aparecer neste show e vai fazer qualquer coisa. Seja no desafio aberto, seja no torneio. Desafio aberto, não acredito. Seja no torneio, seja no main event. Eu acho que ela vai fazer alguma coisa, vai aparecer. Há sempre uma situação. Eu estou com o feeling do Cláudio. Sim, eu não apresentava a Cláudia no desafio aberto, nem pensado. Tinha que ser sempre no main event. Mas sim, no main event, por exemplo. Poderia acontecer. Por que não? Devido aos acontecimentos recentes, e é aquilo que nós sabemos, eu não acredito muito que a Cláudia vá, pelo menos agora, para o WP. Mas o meu maior medo neste combate é haver uma interferência, devido à rivalidade nesta season, uma interferência do Luís Mestre. Mestre, sim. Boa. Pronto, a atacar o Marques. Mas, é assim, sem contar com interferências, pá, Bernardo, toda a gente sabe, nós é que costumamos puxar muitos chances lá no show, pelo Bernardo. Pá, intocável, adoro o Bernardo. Mas hoje vai ser complicado, vai ter, puxar chances pelos dois. O Marques, sempre gostei dele, e ele tem vindo a crescer, a crescer, a crescer, e já está dos meus lutadores preferidos, se não mesmo o preferido no WP. Adoraria ver o Marques como campeão, mas lá está, eu estou com aquele feeling que o Mestres vai interferir, ou então, também não me pareceria absurdo, o will turn do Marques. Mas aí eu penso que já não iria agradar-me tanto o vencedor. Lá está, estamos aqui a divagar. O Marques contra Rossi no último show era brutal, brutalíssimo. A promessa do Bernardo começar a season como campeão e terminar, assim, ele poderia perder o título neste show e recuperar no próximo, que cumpriria o objetivo, mas sinceramente não estou a ver, e se calhar, se tivesse que arriscar, por intuição, porque estou mesmo dividido neste combate, mas por intuição, se calhar diria que o Bernardo mantém o título. Sim, também não devemos esquecer que na batalha final não é obrigatório que seja um singles, não é? Sim, o main event pode ter três lutadores, sim. Ainda que nós tenhamos tido uma triple threat, ainda pode ter uma fatal four-way, portanto temos sempre essas possibilidades, apesar do WP não diria que é mais dado a combates de singles, ou se tivéssemos aqui um Iron Man ou algo do género, aí sim, se calhar, com mais do que um computador, mas sim, não é fácil, eu concordo com vocês, agora também me está a gostar que o Marcos, que tem sido sempre o homem do quase, vocarem no último show, conseguiu ganhar na batalha infinita, ganhou, achava que tinha ganho, ainda veio com o David, e lesionado, ainda deu um grande combate. Toda esta, e portanto, tu ainda pôres o David no meio, mesmo para fortalecer o Marcos, Man, é porque tu queres dar ao Marcos alguma coisa de relevante, e portanto, por isso, e porque eu acho que estar-se aqui a colocar de novo o Marcos como o homem do quase, e ele não finalizar outra vez, epá... Mas uma coisa, é o terceiro combate entre eles também, e o Bernardo ainda não conseguiu ganhar ao Marcos também. Nós não tínhamos falado disso, que também é importante, sim. Está a 2-0 para Martes. Também é importante, é verdade, sim. Batalha dos mil e batalha... E tiveram aquele em que tiveram até ao fim, que tiveram ali a trocar socos. Acho que foi batalha dos mil e batalha final, se não tem erro. Pá aí, eu já não me recordo bem de quais foram os shows, mas recordo-me dos combates. Recordo-me dos combates, foi um até em que eles tiveram... Foi o lado... Um deles foi o grande momento para o face turn... Sim, do Marcos. Sim, é isso mesmo. No autorão o Bernardo era eu. Era, sim. Epá, eu pego nas palavras do Rossi e digo, eu vou sair de lá com um sorriso na cara. Seja qual for. Seja qual for o vencedor, mas eu confesso que se o Marcos não ganhar, eu vou sair de lá um bocadinho mais... Magoado. Magoado. Não é magoado, mas... Tendo em conta o que vocês acabaram de dizer. Epá, é triste e aborrecido pelo Bernardo, pelo Marcos. É o homem dos passos. Sim. Epá, este era o momento dele. Está sempre quase, quase, quase. Este era o momento. É apenas ser contra o Bernardo, que é um lutador que nós também gostamos. Ele, na batalha infinita, se tiver que ser, é agora. Ele eliminou mais três ou quatro. Sim, sim, o Marcos. Fusionado, ainda levou com o David. Ele deu um grande combate e ganhou. Está lá em cima agora. Sim. Aliás, o Marcos deve ser... E ganhar ao David, exatamente. Sim. Deve ser recordista de eliminações em Battle Royals, acho eu, no WP. Não, nunca fiz essas contas. Em Gauntlet. Mas aquilo era Gauntlet, sim. Mas se juntar as Battle Royals e Gauntlet... O Marcos eliminou três, o Marcos eliminou o Red. Sim. E já em anteriores... O Marcos eliminou três também. E já em anteriores. Mas já em anteriores, o Marcos eliminou muita gente. Ah, você tem conta em todas? E já em anteriores, em Battle Royals anteriores, o Marcos eliminou sempre dos que eliminam mais gente. E, portanto, provavelmente é recordista de juntarmos Gauntlet e Battle Royals e, portanto, esses multi-matches, provavelmente é o recordista de eliminações. Lá está, é um veterano. Eu vou apostar, então, na vitória de Marcos Vitória e na mudança de título, porque às vezes o Marcos podia ganhar e não... Só de acrescentar aqui, nome do show, reparem, rumo à Vitória. É, claro, sim. Marcos Vitória. Sim. Mas nós já tivemos também a Batalha da Vitória. E não foi por isso. Ok? Sim, mas... Já tivemos a Batalha... Desta vez está uma atmosfera diferente em volta do show. Sim, sim. Ok. Acho que fizemos aqui uma belíssima... Isto depois pode não acontecer nada no show e sermos altamente surpreendidos. E termos aqui tudo ao contrário, portanto, do que nós previmos. É uma coisa que o Pegas faz muito bem. Que é bom sinal. É isso mesmo. É bom sinal. O Pegas faz muito bem. A gente acha alguma coisa... Sim, sim. A gente acha uma coisa e ele faz tudo completamente ao contrário do que... Desde já aproveito para dizer aqui que o booking do Pegas nesta season está a alto nível. Muito bom. Muito bom. Sim. E tem sido... Não tem havido um show previsível, um combate previsível. Tem sempre... Não é que o booking do Malheira fosse mau, porque não era mau. Mas era um bocado mais... Na minha opinião era um bocado mais previsível. Olha, o Malheira também é uma boa presença a ver hoje no show. Ele é o último show a elevar o Bernardo. O Bernardo. Se calhar hoje pode custar-lhe alguma coisa. O booking do Malheira era mais de storytelling. Era mais... Não é que fosse mau, mas acho que era mais previsível. Sim, é de storytelling. E tendo uma componente maior de storytelling é como uma série. Portanto, nas séries tu, muitas vezes, tens plot twists, mas por outros, noutras vias, noutros caminhos, acabas por não ter e já sabes onde é que aquilo vai dar, o que não é necessariamente mau. Não era um mau... Mas não, não. Mas vou dizer que o último show da última season era o booking do Malheira e posso dizer aqui que foi o melhor show que eu vi em wrestling nacional. Sim, foi dos melhores que eu vi também. Eu sempre gostei muito do booking do Malheira. Agora, tem sido... Gosto igualmente do Pegas. Tem sido a season mais difícil de prever de longe. De longe. De longe. E muitas surpresas, muitas caras novas. É sempre uma surpresa, como eu próprio disse. Também devido... Temos, pronto, caras novas que estão a surgir agora, como Damião, Pedras... As circunstâncias. Pedras é um bom... Sim, mas o Pedras não está cá. Não acredito muito. Pronto, por aí fora, knockouts. E mesmo a cena que ele está a fazer de uma alta de... O Pegas está a conseguir unir o wrestling em Portugal, que é muito bom. Muito bom. É isso mesmo. 15 horas. Centro Shotokite, que é luz. Cheguem um pouco mais cedo. Nós também vamos tentar chegar. Já não... É meio-dia e meia nesta altura. Portanto, ainda vamos a tempo. Ainda temos que almoçar. Cheguem às 14h30. Centro Shotokite, que é luz. Para quem vem de comboio, saiam na estação do Monte Abraão. Às 15 horas o show começa. E vamos ter aqui o penúltimo evento antes da batalha final. E, portanto, é um evento super importante. Vai estar ao barrote, de certeza. E, portanto, apareçam. Como diz o Fontes, o próximo show é a Wrestlemania. É a Wrestlemania. É a Wrestlemania. Portanto, apareçam, não faltam. Rosa, muito obrigado por teres passado por cá. Tiago, muito obrigado também. Obrigado a mim pelo convite. Obrigado. Nós é sempre um prazer. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Ok. Precisares ou o que quiseres. Ok. Grande Fontes. Vamos a isso. Vamos a isso. A gente aceita o convite. Ok. Nós voltamos então para a semana. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt. Passem pelo hoje, falo eu, toda a atualidade do Wrestling Nacional. E nós voltamos então para a semana.